O fim das férias é quase como começar de um novo ciclo e que nem sempre nos deixa felizes. Mas a verdade, eu acho que se com eles não falar com muito ênfase da depressão por causa dos férias. Eu acho que gostei porque nós temos o nosso tempo durante as férias que de repente entrámos nesta aval da resistência de compromissos. Nós temos os hotéis de ter, olha, capacidade de clareza como nós e portanto o assuste é um bocadinho, sem dúvida. Mas eu tenho a ideia que muitas vezes nós fazemos uma separação tão estanque entre os períodos de férias e os períodos de trabalho que às vezes nos leva a tomar períodos de trabalho como se não tivéssemos direitos noites e fins de semana. Muitos não têm, mas é de bom senso. E Eduardo, às vezes vamos acumulando essa insatisfação com a esperança que se resolva depois nas férias, não é? Que vá atenuando tudo isso por uma questão de cansaço. Mas nós, na verdade, quando existe essa insatisfação quase crónica é porque algo não está bem. A verdade é que há muitas coisas mais desarrubadas na nossa vida do que todos nós gostaríamos. E, portanto, indivítavelmente é que nós perdi as vivências. E, portanto, nós falámos com muita leveza do Bernalto como se nos fornecessemos. Sim, mas tarde vai mais cedo. Nós estamos exaustos e cazados, muito, muito, muito cansados com o nosso trabalho. Porque muitas vezes nós queremos que o nosso trabalho represente tudo. Uma maneira de nos realizarmos, uma espécie de recreio. A forma de nós termos uma rede de relações de amizade que nem sempre são relações de amizade. E, portanto, sim, há muitas coisas que moram bem. Porque, de repente, nós pômos as prioridades dos nossos pequenos nada que são importantes para nós. Às vezes são os nossos pequenos caprichos. É uma espécie de hierarquia tão secundária, tão tradiciona, às vezes, que, de repente, claro, não são as férias de múltiplo, de vez em quando, que vão colurgir tudo aquilo que vai ficando desarrumado, desabumado e desarrumado unhas das outras. Eduardo, mas nós estamos quase sempre insatisfeitos com o trabalho. Há sempre uma ideia, um arranque de que agora é que vai ser, agora é que vai ser bom. E depois, quase toda a gente com quem falamos, há sempre queixas, estamos sempre insatisfeitos. O que é que se passa? Somos, assim, tão difíceis de... Quer dizer, às vezes também somos, às vezes também somos, mas a verdade é que a maneira como é organizado o nosso trabalho não toma tanto em consideração como devia tudo aquilo que é importante e indispensável para nós e, portanto, numa circunstância como essa, inevitavelmente que depois, quando nós nos propomos almoçar, as mesas ao lado têm sempre pessoas a dizer o pior das suas relações de trabalho, com barco, com tabus, com murmúrios, muitas coisas ao mesmo tempo, porque de facto, nesta altura, nós somos saludavelmente insatisfeitos. Mas, muitas vezes, o nosso trabalho não é propriamente um sentido onde as pessoas estão além, onde as pessoas pensam em conjunto e onde nos sintamos todos a colaborar. Bom, mesmo assim, às vezes, somos mais um número do que propriamente uma parte ativa da construção desse trabalho e a mão, porque nós todos a participar, todos rendiremos com isso. O Eduardo falava aí da questão do ponto saudável, da insatisfação. É a insatisfação e quase esse sentimento constante que nos move a melhorar e a mudar? Claro, claro. O desassossego é aquilo que nos permite sermos ambiciosos, sermos razoáveis. Todos nós sentimos inveja em relação às coisas boas e bonitas que a vida nos dá. O que é, quando nós pegamos nessa invejazinha e a transformamos em ambição, que, de repente, crescemos e, portanto, estarmos resignados como se, no fundo, fôssemos mais felizes naquilo a que isso foi convencionante chamar a nossa zona de conforto, é um equívoco, porque, muitas vezes, aquilo que nós chamamos uma zona de conforto, não é um conchego, é um impasse. E, obviamente, nessas circunstâncias, nós vamos morrendo. Outro dia, uma pessoa dizia, uma sensatez, quase desconcertante, ela dizia assim, não, muitas vezes eu ouço as pessoas dizer que vai-se vivendo, e quando nós dizemos que vai-se vivendo, queres-te dizer, por outras palavras, que se vai morrendo de folgaria. E um trabalho não pode ser isso. Tem que ser mais retraído do que pode parecer, porque, se nós nos divertirmos fazendo aquilo que fazemos, tudo pode ter mais graça. Agora, nem sempre, eu diria quase raramente, os diversos trabalhos do jornalismo, ou ensino, da psicologia, seja lá o que for, permitem que as pessoas sejam pessoas colaborando ativamente na construção de trabalho. E é mau, é mau, porque, obviamente, nós ficamos rapidamente desangados, e toda esta capacidade de sossego que nos faz crescer, transforma-se numa coisa que é vulgar no trabalho, e que é quase enlouquecedora, que é, a determinada altura, uma equipa de trabalho, quando uma pessoa quer promover uma mudança pequenininha, bom, fazem-se reuniões, equipados, etc, etc, e toda a gente parece estar sempre contra as mudanças, como se elas fossem enlouquecedoras, quando, na verdade, são aquilo que nos faz crescer. E como é que nós podemos lidar com essa nossa insatisfação crónica, com esse medo, às vezes, de mudar uma secretária, de um lado para o outro, no espaço do escritório, ou, em vez de preencher dois papéis, passar a preencher apenas um, ou enviar um e-mail, como é que nós é tomando consciência desses engolhos que os conseguimos resolver? Sim, sim, Ricardo Conceição, e depois pondo ambição, ambição, ambição nisso tudo, não uma ambição cega, mas esta determinação de nós sermos parte ativa nos processos de mudança, porque, ou seja, às vezes, quando se discute uma pequena mudança num contexto de trabalho, essa mudança nunca foi sofredada. Sim, filha? O pai está a chegar a casa. Ah, ok, então já vai ser demora. Já vai demora porque foi, só vai ser aquela hora que falei com a mãe. Ok, está aqui esta sua mãe então. Ok. Ok, até já então. Ok, até já então. Eduardo, quando começamos a avalecer devagarinho, a morrer aos bocadinhos, como dizia há pouco, mesmo tendo essa mudança, essa mudança...